Eu não sei se você gosta de tomar café, mas pra mim, que gosto e preparo meu café todas as manhãs moído e filtrado em um processo totalmente manual, ver como é feita a torra do grão é algo fora do comum e uma experiência inesquecível. O cheiro do grão se transformando e o barulho deles estourando, sim, o café estoura parecendo um grão de milho virando uma pipoca. Tudo isso é um processo que leva poucos minutos, mas se tornam inesquecíveis quando você une todos os estágios pra criação de um grão perfeito pra ser moído e bebido. E eu tive o prazer de participar da torra desse café que eu tô tomando agora na sua frente. E se esse vídeo tivesse cheiro, você entender o que eu tô dizendo. Eu fui conhecer a Kento Cafés, que é uma indústria artesanal de torrefação de cafés. E é engraçado dizer que é uma indústria se classificando como artesanal, mas é isso mesmo. Eles têm todo o processo de uma indústria, porém tudo é feito de forma artesanal, aplicando um carinho muito grande em cada pacote de café que eles comercializam. E eles têm o objetivo bem interessante, servir cafés deliciosos de alto padrão. E isso eu pude sentir literalmente. Um dos melhores cafés que eu já tomei e que desde aquele dia tem me feito trabalhar mais no processo do café que eu faço aqui no estúdio pra chegar pelo menos próximo do que eu tomei. É uma evolução constante. E se você também é um admirador de cafés, já deixa o seu like aqui. E pra registrar essa experiência especial, eu precisava de um equipamento que pudesse ter detalhes do processo, mas também registrar o processo de forma mais ampla. E pra isso eu levei a minha Fujifilm X-H2S juntamente com a lente Fujino 30mm f2.8 macro. Eu queria ter a mobilidade pra fazer os registros de detalhes e essa lente, além de ser leve e pequena, faz um macro de um pra um. O chamado de life size, ou tamanho real. Logicamente que eu não fiquei investindo tanto tempo em filmar e fotografar, porque o meu objetivo era ter a experiência de sentir todo o processo de torra de um bom café. Eu registrei muita coisa com a câmera, mas registrei muito mais com os cinco sentidos. Olfato, paladar, visão, audição e tato. Uma experiência inesquecível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.